Aqui ó, eu vou mostrar pra vocês a nova música do São Paulo, que tá fazendo o maior sucesso E é essa aqui ó, salve o São Paulo, os campeões dos campeões Caralho pô, deu, roubando até um hino do Corinthians, caralho Mas não é do São Paulo não essa música? Não é essa, caralho Isso aí é louco, mas achei que era do Corinthians Achei que era do São Paulo, mas tu vai pro céu não Vai não né? Não, com certeza não Isso aí é louco, eu pensei que era do São Paulo essa música aí, mas vai ficar quietinho